Música Os palmeirense na batalhão Apoiando o pregão Pô, pô Pô, 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 pô Eu sou da mancha Se o palmeira joga, a mancha tá lá E a campassada viverá chorar Filha da puta Porque o nosso pregão nunca irá se igualar Pô, 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 pô Vamos a jogar no chiqueiro Quando os velhos correram Não tiveram força negar Para nos enfrentar É o campeão Os campeões é tão feliz O coração Chegamos sem barulho Rapaziada Agora a caminhada pro estágio Pô, pô, pô Pô, pô Se tivermos que parar, parar, parar para dar porrada Na porrada e caminhão, na porrada e caminhão, não há, vou te matar Foi bom, foi bom O quebra tudo, o Gim Preto tá sem surdo O quebra tudo, o Gim Preto tá sem surdo de coração, eu te sigo em todas partes, com a força da paixão, é 93, nós ganhamos o palestrante, corre em cima do seu papilha da puta, 4x0 com o perdão, eu sou palestra de coração, eu te sigo em todas partes, com a força da paixão, é 93, nós ganhamos o palestrante, sai vencedor, lutei sem parar, vamos pra cima, por favor, hoje eu vim te apoiar, sai vencedor, lutei sem parar, vamos pra cima, por favor, hoje eu vim te apoiar, sai vencedor, lutei sem parar, vamos pra cima, por favor, hoje eu vim te apoiar, sai vencedor, lutei sem parar, vamos pra cima, por favor, hoje eu vim te apoiar, sai vencedor. Música 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 Um, dois, três Sou Palmeiras, mancha verde Sou torcida que canta em vibra Mancha verde de bom respeito É o Palmeiras, é burro peito É o Palmeiras, é burro peito Não me canso de cantar E o Palmeiras se activar A reforma, a reforma, a reforma 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 A reforma, a reforma